Aí, segura Coli, vai, me puxa Ó pessoal, ó, começando mais um vídeo, tá eu, cameraman aí na área Rapaz, ó pessoal, falar um negócio pra vocês, pescaria, já começamos cansado Fizemos uma caminhada ó, carregando esse monte de tralha aí né Coli Saímos lá de baixo, agora vamos escolher uma dessas pedras aí ó, pra subir em cima Eu nunca pesquei aqui não tá, acompanha a aventura aí que hoje, hoje o trem vai ser bom, promete, tamo junto Aí pessoal, ó, partiu, carregando as tralhas, tá pesado hein ó, que lugar bonito Rapaz, tem tudo pra sair um peixinho né, mas se não pegar peixe já, é mais um pesqueiro na conta aí pra mostrar pra vocês ó Aqui em Guarapari, ai, calma aí, meus dedos, aí, machucando a mão ali Vambora Coli, já perdemos o cachaça que você bebeu ontem, já foi todo hein velho Aí pessoal, ó, muita pedra aqui pra ficar pulando elas, nós vamos cair na água aqui logo ó E vamos lá na frente pra ver como é que é a situação, eu não conheço, vamos dar uma analisada no lugar ali Vamos lá Coli Aí pessoal, vamos cair aqui logo? Em vez de ficar pulando essas pedras, nós vamos nadando, vamos dar a volta nadando logo Vamos ver como é que é o esquema aqui Eu também não conheço, aqui ó Vamos com cuidado Hã? É É Opa Quase que eu escorrego Quase que eu escorrego É Aí ó, o colibri tá com a varinha de bambu aí Vamos lá Coli Aí pessoal, vamos subir nessa pedrinha aqui primeiro Vira de... Vamos subir aqui Pra ver como é que é Tem que olhar o oriço aí, Coli Vamos lá Já tá dando pé aqui, mas tem que ver Vou pisando com o bico do pé de pato Com certeza tem oriço aqui no fundo, tá? Pô Tá tomando a surra aí, velho Aí pessoal, ó Chegamos na primeira pedrinha aqui, ó Vamos subir naquela ali agora Pra pescar virado pra lá, ó Ali parece ser bom também, mas já tá jogando água por cima Vamos ver aí Vamos lá Cuidado aí pra não escorregar, hein É Qualquer lugar ali dá pra subir Passar aqui no meio dessas duas pedras aqui, ó Mas cuidado com isso aí, Coli Tem E tem uma pedrinha aqui no meio, ó Aqui no meio tem uma pedrinha Passei do lado dela, ó Vem por esse lado aqui, ó Mais de esquerda aqui, ó Mais de esquerda aqui, ó Aê Rapaz, que é um buraco fundo, hein Aqui é ruim subir Vem ali, ó Vem ali, ó Lá pra frente É liso com fogo É liso com fogo Pera aí Vou até jogar o... É muito liso, pessoal Calma aí Calma aí que eu vou te ajudar a subir Vai, eu seguro aqui, ó Vem Cuidado aí Tá liso Aê Aê Aê, garoto Dá Aê Aê E já tá lambendo, ó Então Vamos pescar nessas buracas aqui, ó Pra atravessar um peixe aqui Aí, pessoal Vou atravessar aqui, ó Pra tirar a isca Colibri vai levar as coisas lá pra cima Maré começou a encher Tem que tirar uma isca logo Não trouxe... Trouxe só um pouquinho de camarão Aê Aê Vamos lá Sem pé de pato é ruim, hein Aí, vamos atravessar aqui Vamos ver se consegue tirar umas iscas aí, ó Tô com a cavadeira De um jeito Simbora Lembrando, pessoal Esse tipo de pescaria é uma pescaria muito perigosa Então Não recomendo fazer isso não, tá? Ainda mais num lugar que não conhece É complicado Vamos ligar o motor Aê, garoto Aê Vou subir aqui, ó Aê 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 O Aê 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 Vamos ver se a gente consegue tirar uma zisca aqui agora Aqui pessoal, vou tirar um sururu aqui para pescar Caranguejinho, não vai dar para mim gravar que eu estou sozinho aqui Mas depois eu mostro para vocês aí, olha o lugar, tamo junto Aí pessoal, tirei umas zisca aqui, uns sururu e uns ouriço Vamos voltar lá para o colibri agora, vou botar aqui na prancha Está escorretando, aí pessoal, agora vou prender aqui, levar as zisca embora Pescaria que é a missão, o colibri vai pegar o saco ali para mim Rapaz, tem que sair um peixe, esse esforço todo nós andamos para caramba, né coli? Se não sair também, eu vou postar mesmo assim, porque só mostrar o lugar aqui já vale a pena Pega o saco aí coli, não deixa virar não a boca Aí, segurei Vai, me puxa Me puxa Solta não Solta não Aqui é trabalho de equipe Aí pessoal, atravessei para cá de novo Porque eu gostei daquela buraca ali, vou bater um sururu ali e vai ser alguma coisa, acompanha aí Aí eu vou dar uma pescada aqui Pessoal, vou ter que pescar aqui com a fricção apertada, porque se o peixe correr para cá, já era Eu vou ter que forçar, entendeu? Vamos ver se dá certo aí É pessoal, aqui não bateu nada não Vou lá onde está a colibri mesmo, vamos ver se a gente tira um peixe lá Vamos subir lá de novo De escolher que a onda está passando ali por cima Nós vamos ter que avaliar isso aí também Para tomar cuidado lá, né Vambora coli Vambora Segura coli Vai, me puxa Ae garoto Varinho de bambu já se viu Agora sai peixe Subi aqui, velho Subi aqui, ó Sururu de isca Agora sai, coli Ó, vou jogar lá na frente Se pegar um peixe vai dar trabalho de tirar, tá? Vai ser difícil Porque, ó o tanto de pedra Vou ter que tentar rebocar, ó A fricção está bem apertada Tem uma pedra bem ali, ó Mas vamos arriscar, né? Com a maré mais cheia vai dar peixe aqui Com a maré mais cheia E, ó, peguei Peguei Aí Rapaz, não falei Pessoal, para você ver como que é a pescaria, ó Estava jogando lá embaixo O peixe aqui na nossa cara, ó Sarguinho de beijo Mas onde tem um pequeno, tem um grande Vou montar a varinha de bambu e pescar aqui Agora vamos por cá Tamo junto Aí, ó Já tinha esquecido de mostrar a soltura Ô, liberal Chama seu pai lá pra nós, garotinho Show Agora sim Montei a varinha de bambu Vamos na varinha Vou começar agora aí Ó Sabia, ó Moreinha, marinha da toca Ah, doido Olha o tamanzinho Engoliu um anzol inteiro Bixa bulosa Aí, pessoal Liberar ela aí, ó Vamos embora Aí, meus amigos Ó, o vento apertou Vamos mudar de pesqueiro, ó Vamos pescar lá naquela ponta lá Agora é outra missão pra atravessar aqui, ó Maré já encheu Vamos embora, coli Liberando a maré Eu fui Levanta aqui, ó Ó a lontra ali Vambora Aí, pessoal Armei uma vara por isso Aqui A outra eu vou com o sururu Jogar nesse espumeiro aqui Vai ser um peixinho Tá na hora, né? Já passou da hora Vamos lá É isso aí, meus amigos Vou ficar devendo peixe hoje Mas deu pra mostrar pra vocês Um novo lugar Eu vou voltar aqui Mas agora eu não vou lá Eu vou em outra pedrinha que tem lá Eu vou vir preparado Agora eu já sei como é que funciona Tá aí o cameraman mais uma vez aí Cara, hoje não deu não Infelizmente Mas bora pra frente Isso aí, ó A vara tá até armada ali Mas vou tirar ela Tamo junto aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau